Segura a mão aí Vem aqui Olha lá, correu um lá Olha lá Corre a mão, pega a mão e põe no vermelho Põe no vermelho, mano Põe aqui Só que tem que ser lá Que maluco tá se posicionando lá Tá com pano vermelho que eu não tô morto Não tô vivo, hein Morreu pano vermelho na cabeça Tá, galera Mão pra cima Não, tem um cara na porta ali A hora que eu passei na chapa Foi ele que me pegou Pegou no braço Fabiano Põe no vermelho, põe no vermelho Fabiano Passou um só deles pra lá, vamos Vamos, vamos caçar Corre, corre, corre Tem um aqui, ó Corre É, é, é Morreu, já era, meus olhos Deixa que saca a faixa e acabou Bota com o respaldo Não é lá, a faixa é no lado visível, tá Ô time, precisando de socorro aqui no No beco aqui, ó No corredorzinho aqui, ó Ele já viu aqui, cuidado, hein Vou dar volta? Não, volta não É nóis, é nóis Cadê o Paulo, tá ali? Ô Paulo, passa a faixa nele aí, Paulo É o nosso time, é o nosso time Ó, ó, ó Ó, ó Tá Salvou, salvou Passou, 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 passou Onde vai? Vamos, Jair, passando Você vai ficar aqui? Aqui tem um acesso Aqui tem um acesso Vamos tentar fechar? Vamos tentar fechar Vamos, Jair, Lio Vamos, Jair Vamos pegar a faixa Vamos, Jair Vamos, Jair Vamos, Jair Vai, vai? Vamos, Jair Power on. Fica no que nem a faixa está mais. Estou sem faixa, segura aí, 50 segundos. Está sem faixa, meu irmão. Aqui, aqui. Ele vai no topo, ele vai no topo. Ele vai no topo. Agora ele vai no topo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL